Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre um livro nacional, é uma antologia de contos, contos policiais, é o livro Presentes Perigosos. Esse livro foi organizado pela Cláudia Lemes e pelo Tito Prats, então são 23 contos natalescos e policiais. Todos eles nós vamos encontrar detetives, policiais, muita investigação, muito Papai Noel, muita comida ali na ceia de Natal, serial killer, muito assassino, muito sangue, muito mistério. Eu fui convidada pelo autor Alexandre Tavares Sérgio para conhecer esse livro, na verdade desde que ele foi lançado no finalzinho do ano passado eu fiquei bem curiosa para conhecer, já que tem tantos autores que eu já conheço de nome, alguns e outros, já li alguns contos, já li alguns livros de quem tem livro publicado, mas eu fiquei curiosa no geral. Então o que tem comum aqui nesses contos é a época de Natal e uma história policial envolvendo investigação policial. O conto do Alexandre Tavares ele é tão impressionante porque é uma história curta assim como todos os outros, né? É um conto e não faz muito tempo que eu me acostumei a ler contos porque eu ficava com uma impressão de que certamente ia faltar história, ia faltar espaço para desfecho, só que aqui nesse conto do Alexandre é impressionante o desfecho, você não acredita a hora que ele fecha a história. Eu não vou nem contar, não vou contar detalhes porque você não se conta detalhes porque senão por ser tão curtinho você vai estragar a surpresa da história. Mas eu só vou adiantar para vocês que o desfecho desse conto dele é impressionante, não dá para imaginar como que cabe um desfecho assim tão grandioso numa história tão pequenininha. Todos os contos são muito bons, muito bem amarrados, eles são bem variados, eu achei impressionante a capacidade da Cláudia e do Tito de fazer uma coisa assim tão mesclada. Apesar de todos serem no gênero policial, os temas, as temáticas deles são natalinas mas são bem diferentes também. Tem mulher assassina, tem Papai Noel ensanguentado, tem humor negro, aquele humor bem macabro que isso aí ficou por conta do Flávio Carras. Tem alguns contos com toque bem dramático, bem tocante, outros já bem mais fortes, mais sangrentos. Tem mulheres assassinas, mulheres detetives, inspiração da Miss Marpa, uma inspiração do filme Seven. Tem sequestro de crianças, tem parque abandonado que é muito sinistro, esse lugar horrível. Alguns autores eu já conhecia por ter lido alguns livros já publicados e outros contos também, assim como a Cláudia Leme, a Larissa Brasil, o Vitor Bonini, o Flávio Carras, o Rodrigo Ortiz Vinholo que é um autor que eu conheci no último livro de contos que eu li e eu fiquei apaixonada pela narrativa dele. Aqui novamente ele me surpreendeu com o conto dele. E outros que eu conheci, que eu já coloquei na minha lista de autores para seguir, para acompanhar o trabalho deles, que é o Alexandre Tavares, que foi quem me convidou para ler esse livro. Rodrigo Fonseca, Andréa Nunes, Jefferson Passos, Lucas Dallas e Fabiano Soares. São autores que eu já conheci alguns de nome ali das redes sociais, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de conhecer as suas histórias, suas narrativas. Enfim, são contos bem variados que certamente vai satisfazer o gosto de todo mundo. Daqueles que gostam de um suspensezinho com investigação policial, daquele que gosta de uma cena mais sangrenta, mais violenta, mais brutal, daquele que gosta daquele toque de humor. Então tem desde fã de serial killer até da vovózinha detetive. Não tem erro, não tem como você não gostar. É óbvio que eu tenho os meus contos favoritos aqui dentro. Uns eu gostei mais, outros menos. Mas no geral é um ótimo livro, um ótimo presente. Não precisa nem esperar chegar até o Natal. Vale muito a pena ler. Eu vou deixar o link para onde você pode comprar o livro. Vou deixar aqui embaixo no box de informações. Então é um livro que eu super recomendo para quem gosta de prestigiar nossa literatura nacional. Para quem quer conhecer novos autores. É assim, é um prato cheio. Eu super recomendo este livro. Presentes Perigosos. Sem contar que ele está com uma diagramação maravilhosa. O livro é muito bem feito. Eu achei ele assim, muito caprichado. Todas as folhas pretas, no sumário. Muito lindo, assim. Vale muito a pena. É um trabalho assim, super caprichado. E que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um like para ajudar na divulgação do canal. Se inscreve aqui embaixo, caso ainda não seja inscrito. E é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!